Como é que te chama? Prazer! Vene Casagrande Seu Vene Casagrande! Ah! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande Um vídeo com informações sobre o futuro do Flamengo Após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores O que acontecerá com a comissão técnica? Renato Gaúcho continuará até o fim de dezembro? Sairá antes mesmo do jogo de terça-feira? A gente apurou algumas informações e vamos trazer aqui pra vocês agora No vídeo de agora Mas antes, um recado super especial pra vocês A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo E pra quem não conhece a 1xBet É uma empresa global, bookmaker, cooperação com o Liverpool, o Barcelona E vários grandes clubes pelo mundo Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado E não tem aposta só em futebol não Se você curte esporte, também tem esporte na linha da 1xBet No futebol tem campeonato brasileiro Série A e Série B Tem a final da Copa do Brasil, que tá chegando agora em dezembro Tem Liga dos Campeões, Eliminatórios da Copa do Mundo, Campeonato Francês Isso e muito mais na linha da 1xBet Tá interessado? Não perca mais tempo, é só clicar no link aqui, ó Do comentário fixado Se inscrever e utilizar o meu código O VNE Utilizando o meu código Você terá direito a depósito em dobro Ou seja, depósito a 50, terá direito a 100 Isso no seu primeiro depósito, tá bom? Então, não perca mais tempo Aproveite, é só clicar no link aí Se inscrever e utilizar o meu código, tá? Senão você não terá direito a minha promoção Agora, vamos às informações mais antes, galera Esse cenário aqui, pra quem não sabe Eu estou viajando Eu ia para Montevideo, acabei tendo um problema E agora estou no sul Então, esse cenário aqui é na base do improviso O que importa é trazer as informações pra vocês E é isso que eu vou fazer agora Vamos lá Primeiro, eu vou fazer a cronologia dos fatos Acabou o jogo, né? Uma derrota péssima para o Flamengo Da forma que foi na prorrogação Com o erro do Andrés Pereira Porém, pra mim, teve erro muito mais Do Renato Gaúcho, que não conseguiu Neutralizar o esquema tático Do time do Palmeiras O que aconteceu? Ele foi engolido taticamente Pelo Abel Ferreira, na minha opinião Pois bem, o jogo acabou Eles foram para o vestiário Lá no vestiário, o Renato Gaúcho chorou Pois é, ele chorou Vocês imaginam o Renato Gaúcho chorando Mas isso aconteceu Ele se emocionou muito com a derrota Chorou muito Estava visivelmente emocionado Na frente dos jogadores Na frente da comissão técnica Na frente da diretoria Estava mal Não soube lidar direito com a derrota Conversou com os jogadores E pelo que me relataram Ele disse a seguinte frase Aos jogadores Abre aspas Quando eu estava no Grêmio Achava que esse grupo aqui Era F Não vou dizer a palavra Agora vi que vocês são muito mais do que eu achava Peço desculpas por qualquer coisa Aos que não dei oportunidade Mas foi um prazer trabalhar com vocês Fecha aspas Ou seja O discurso do Renato já é um discurso de despedida Se desculpando com aqueles Que ele teoricamente não deu oportunidade Se despedindo Pelo que eu entendi Desse discurso aqui É uma despedida do técnico Renato Gaúcho Vocês vão perguntar Vem aí Para o Andres Pereira Ele não deu nenhum apoio Para quem não sabe Eu acho muito difícil Que aqui alguém não saiba disso Mas o Andres Pereira Falhou na prorrogação E acabou Dando o segundo gol Ao Palmeiras Gol esse que deu título Para a equipe ao viver Mas para Andres Pereira No vestiário O Renato Gaúcho Disse a seguinte frase Andres Você não é o culpado de nada Levanta a cabeça Não é culpa sua Já tive sua idade Sei como é difícil Mas você joga muito Fecha aspas Ou seja O Renato Pode ter seus defeitos Mas se tem uma coisa Que ele é bom É tentar dar moral A jogadores E isso ele fez Com o Andres Pereira Dizendo que o Andres Pereira Não é culpado de nada E por falar nisso O Andres fez até uma postagem Nas redes sociais Ele não deu entrevista Fez postagem Nas redes sociais Falando que vai fazer De tudo Para reconquistar A torcida do Flamengo Pediu desculpas Pelo erro na final Da Libertadores E fez essa postagem Aí agora Vocês vão me perguntar Assim Veneiro O que acontece daqui Para frente Com o técnico Renato Gaúcho Ele fica Ele vai sair Qual é o futuro Do técnico Renato Gaúcho Eu já vou Falar logo Vou ser bem direto O Renato Gaúcho Irá sair do Flamengo Ele não fica Para a temporada 2022 Como assim Veneiro Já está decidido Sim Já está decidido Se o presidente Rodolfo Landim For reeleito Essa gestão Já decidiu Renato Gaúcho Não irá continuar Como técnico Do Flamengo Veneiro Então ele vai continuar Treinando a equipe Até o fim Do Campeonato Brasileiro Eis a questão É isso que a diretoria Está debatendo Se ele sai Antes mesmo De terça-feira Que é o próximo jogo Do Flamengo Que vai ser contra O Ceará No Maracanã Ou se ele Comanda a equipe Nesse jogo E depois sai Após a eleição Por exemplo Fato é que O martelo Já está batido O Renato Gaúcho Não fica no Flamengo Tá Ele não vai ficar No Flamengo Então assim Aí vocês vão me perguntar É Veneiro Você já está decidido Ter outro treinador Em vista Não Ainda não Qualquer coisa Que eu falar aqui De novo Treinador Eu vou estar mentindo Para você Primeiro que ninguém Me falou disso Segundo Que ainda não teve tempo Da diretoria Se reunir Para debater o nome De um outro treinador E terceiro Existe a chance De ter também Mudanças No departamento De futebol No departamento Médico Na comissão técnica Permanente No departamento Médico do Flamengo Existe muita chance De ter uma limpa Foi essa palavra Utilizada Por uma fonte Que eu conversei Uma limpa Desde médico A fisioterapeuta Preparador físico Muita coisa Vai mudar No Flamengo Para a temporada 2022 E uma das mudanças Será essa O técnico Renato Daúcho Não vai ficar No Flamengo Não E ainda não tem Um novo nome Na mira Ou um novo nome Negociando Ou um nome Que a diretoria Do Flamengo Já está Buscando Ah Vene Jorge Jesus Pode voltar Gente Calma Eu não vou Ficar aqui Alimentando Essa falsa esperança Porque Jorge Jesus Tem contrato Com o Benfica Está contratado Pelo Benfica Então É difícil A gente falar isso Também tem jogadores Que vão se despedir Em breve Vou dar um exemplo O Bruno Viana O Flamengo Não irá Comprar O Bruno Viana Isso já está Decidido E nem vai pedir Um novo empréstimo Junto ao Braga Não Isso não vai acontecer O Bruno Viana Pode ficar No futebol brasileiro Ele tem A vontade De ficar No futebol brasileiro Tem clubes Interessados Em Bruno Viana Aqui no futebol brasileiro Porém Ele no Flamengo Não vai ficar Esquece Não existe a chance De ele ficar César Não terá o contrato Renovado O contrato dele Vem se abriu Existe a chance De sair já Em dezembro Negociando ali Ficar com O percentual dele De uma futura venda Então Não vai ficar O Flamengo Deseja receber propostas Para Pires Da Mota E Rodinei Dois jogadores Que tem contrato Até dezembro Do ano que vem Ou seja No meio do ano Já podem assinar O pré-contrato Com outra equipe Então o Flamengo Não quer perder Perder dinheiro Tendo Esperando Até o meio do ano E eles assinaram O pré-contrato Com outra equipe Então assim galera Vai ter uma reformulação Muito grande No Flamengo Departamento Médio Comissão Técnica A começar Pelo treinador Que não irá ficar Então É uma passagem Do técnico Renato Gaúcho Que eu considero Eu considero fraca Essa passagem Do técnico Renato Gaúcho Mostrou Que não tem potencial Para Comandar o time Do Flamengo E outra galera A relação do Renato Com pessoas No clube Não com jogadores Com pessoas No clube Não é das melhores Também tem isso O clima O forte Que seria do Renato Gaúcho De ter um clima bom Isso acabou Não acontecendo No Flamengo Porque Vocês podem perceber Que existia Uma espécie De guerra fria Do técnico Do técnico Renato Gaúcho Com o departamento médico Ele inclusive Ontem Na entrevista Após jogo Ele mencionou isso Eu vou até ler Para vocês aqui Ele mencionou isso Ele falou No departamento médico Perguntaram Para ele Sobre Enfim Como é Comandar um time Que custou 200 milhões Por que ele não deu certo Ele falou Em 2019 O Flamengo Disputava duas competições Não tinha ninguém No DM Em três meses Disputamos Três competições Jogos a cada três dias E com jogadores No DM A equipe principal Jogou junto Apenas oito minutos Então assim Ele mais uma vez Na coletiva Ele dá uma cornetada No departamento médico Do Flamengo Então existe Essa guerra fria No Flamengo Do treinador Com o departamento médico E assim Para ser bem sincero Eu acho que o departamento médico Tem sim culpa Em algumas Alguns erros É alguns erros no Flamengo Por exemplo O Pedro jogou dez minutos Sei lá Oito minutos Na prorrogação Por conta Da sua questão física Que o departamento médico Errou ao colocá-lo Machucado Com uma lesão no menisco Depois ele teve que operar Então assim O Arrascaeta Estou dizendo Na vida Você vai ganhar Ou perder Ainda mais se tratando De decisão Todos os clubes Procuram fazer investimento Infelizmente Nessas últimas competições Ainda não conseguimos Dar um título Para o nosso torcedor Mas é um grupo vencedor Porém o Renato Se despede do Flamengo Depois de tentar Três competições E não conseguir O título Em nenhuma Dessas competições Eu considero O ano do Flamengo Um fracasso Queria sua opinião Deixe sua opinião Aí no comentário Você considera O ano do Flamengo Um fracasso Deixe seu comentário E obrigado novamente Por assistir mais um vídeo Então dê o like também Ative a notificação Compartilhe o vídeo Com os amigos Com as amigas Faça o canal Vene Casagrande A ser ainda maior Também se tiver interesse Tem um clube de membros O link aqui Na descrição Show galera Tamo junto Valeu Um forte abraço Fui